Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E hoje eu trouxe um convidado que vocês gostam muito que eu traga, meu amor! Bom, faz tempo que eu não apareço aí. Faz tempo, né? Saudades, né? Nossa, faz tempo que eu nem falo na câmera, eu acho. Teve que ter collab de verão pra tu vir, olha só. Teve que alugar uma casa, o Google teve que alugar uma casa. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo o que que tá sendo esse projeto. A gente tá participando de um projeto do Google, collab de verão, mas é numa casa, gente, maravilhosa, aqui em Floripa. Aqui atrás tá uma vista. Eu tô até com uma produção linda aqui também. Precisa ter a noção de quantas pessoas daqui vão falar um, dois, três e vão falar, ei! Um, dois, três! Seguinte, esses dias eu vi numa fonte que eu sempre pesquiso uma lista de coisas que todo casal deve fazer pelo menos uma vez na vida. Será que o nosso relacionamento tá em dia segundo essa fonte? Mas aí se não tiver feito, acontece o que daí? Então o negócio é o seguinte, se você tá aí solteiro, já vai pensando, pô, quando eu arranjar um amor pra minha vida, eu vou tomar cuidado e eu vou começar já cumprindo coisas dessa lista. Se tu tá namorando, melhor ainda, chama tua namorada ou manda esse vídeo pra ela. Faz junto, faz junto! Faz junto, boa! Boa, né? Vamos fazer junto aí essa lista aí, então. Guarda o vídeo aí pra ir fazendo junto com a gente, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa da lista. Quase assim, não chega a ser erótico, mas é uma coisinha assim de leve. Massagem a dois. Não, não, ele não tá falando sobre massagem, massagem. Experimentar um spa juntos. Pô, experimentar um spa... A gente já pensou nisso. Ó, ó, ó. Eu já tô gostando dessa lista. Mas eu já fiz, já, mas sozinho no aeroporto. Aham. Era um vó, era uma conexão muito grande, daí eu peguei um... Fiz uma massagem. Conti demais. Mas eu chamei um cara pra fazer a massagem. Tinha a guria, o cara. Aí eu chamei o cara. Pior que já me contou essa história e não foi um cara, foi uma mulher, não é? Eu não lembro, na real. Ah, não, 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 mas pô, pô, amor, peraí, peraí, peraí. Um spa, é um spa, né? É, não, mas é o mais próximo, né? Pô, a gente nunca fez isso, né? Bem que aqui podia ter, né, Google? Vou esperar o convite, tá, gente? Pô, bem que aqui podia ter uma massagenzinha, né? Tá, então, primeira coisa da lista é... Ué. Segunda coisa, escrever uma carta de amor. Pô, amor. Eu já, eu já, ó, ó. Peraí, peraí, deixa eu me defender. Na mesa de trabalho dele, tem um bilhetinho que eu escrevi. Não é uma carta, não é uma carta nunca. É um bilhetinho, eu escrevo bilhetinhos. Lá no começo. Quando eu vou em algum lugar, não sei o quê, e aí ele tá dormindo, o que eu faço? Bilhetinho. Bilhetinho é uma coisa muito fofa, gente, não deixem se perder. Ai, Tata, mas eu mandei o WhatsApp dizendo bom dia. É, o WhatsApp não vale, né? Não vale, cara. Bilhetinho. Porque nem parece que a pessoa ficou lá, hein? Ah, bilhetinho, tu imagina a pessoa pegando papelzinho e... Mas acho que eu nem sei mais escrever, só digito. Próxima coisa, cozinhem juntos. Ah, já cozinhamos já, bem pouco, mas já. Já, já, já. Já, 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 já. Mas tipo assim, umas quatro vezes. É, umas quatro vezes no máximo. Fizemos o quê? Pastelzinho, já fizemos. É, o que mais, o que mais? Deixa eu lembrar. Pastelzinho, já fez. A quarta coisa é, fique acordado por uma noite inteira. A gente nunca fez isso. Já fez trabalhando? Ah, pô, não é trabalhando com texto. É tipo, conversando, botando papo em dia, fazendo outras cocitas. Mas a noite inteira é foda, né? Ah, mas pô, tu tá com a pessoa que tu ama ou não? A quinta coisa é, cante um dueto de karaokê. Ai, cara, uma vez, tu lembra disso? Bem no início do relacionamento, do nada, um sábado à tarde eu falei, quero um karaokê. Vocês meio que eu queria um karaokê. É, verdade. Tu lembra? A gente pegou, comprou um karaokê do DVD, assim, falsificado, de pagode. Na época tinha o DVD, né? A gente já não veio. Pagode anos 90. Mas só isso foi até agora? Só o que que a gente fez? Não, a gente também cozinhou juntos quatro vezes. Tá bom. Pastelzinho. Outra coisa. Vista-se a caráter para uma festa de Halloween. Cara. Ah, mas nem tem Halloween aqui. Rapidinho aqui, ó. Primeira vez que o Moça foi na minha casa, na época eu morava com o meu espaço. Ele chegou lá e tava o meu pai e a minha mãe. Meu pai tava fantasiado de padre. Não, é exorcista. Exorcista. Padre e exorcista é muito específico. E minha mãe de bruxa. Ele conheceu eles assim. Ele chegou lá, amor, essa é a minha família. E eles indo pra uma festa de Halloween. Pensa. Uma cena. Aí ele não curte festa. Não curte fantasia. Não curte... Não, fantasia eu gosto pra gravar vídeo. É. Mas festa assim eu não gosto. Tu tá me devendo isso desde o primeiro dia que tu foi lá em casa. Outra coisa. Beijo de cinema na roda gigante. Eu nunca nem fui numa roda gigante. Eu também não. É, então. Então não conta. Vocês já foram numa roda gigante? Só eu que nunca fui numa roda gigante? Eu tenho medo, na real, de uma roda gigante. A gente nem foi nunca num brinquedo radical. Roda gigante, gente. Vocês estão ouvindo isso? Ele acha a roda gigante um brinquedo radical? Pra mim é radical, cara. Eu só queria deixar bem claro aqui que eu topo todas as coisas que foram propostas nessa lista. Tá bom, tá bom. Outra coisa. Assistam o Nascer do Pôr do Sol Juntos. Eu tô há uns seis réveillons propondo isso a ele. Vai começar o ano. Mas esse junto com aquele de ficar... Não, tá dando... Não, esse é o maior vídeo de IDR do... Do YouTube. Mas igual a gente falou, não é culpa de ninguém. Ninguém se puxou pra fazer isso aí. Agora vem o gancho que eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que tá aí namorando há tempo ou não, que vive botando a culpa no outro. Porque a gente não faz isso porque isso, a gente não vai me enganar. Não, mas eu sou chato também, né? É sempre a culpa dos dois. Não, mas é sempre a culpa dos dois. É, mas eu sou meio chatinho também. É, quando a pessoa é chata, atrapalha. Mas é sempre a culpa dos dois. Tem que haver uma cobrança também. É. Tem que expor o teu sentimento e dizer, olha, eu queria muito pra mim. Queria muito fazer isso. E ia ser muito importante a gente vê-lo fazendo só o justo, então vamos. Outra coisa, subam uma montanha. Isso a gente já fez. Pô, é verdade. Pô, isso aí fez mesmo. Fez mesmo. Mais de uma montanha. É, algumas montanhas. Nós estamos de trilhas. Faça amor em um lugar arriscado. Arriscado? Queria a definição de arriscado, peraí. Pode ser no banheiro do avião, no escritório... No banheiro do avião... Acabou. Então, tem um detalhe. Tem muita gente aqui, gente. Vou fazer um vídeo depois, lá no escritório, tá, gente? Não, mentira. Aprendam a dançar juntos. Legal. Aprender a dançar, porque eu e tu não danço, né? Legal. A gente não dança. Vamos escolher aí um ritmo. O que tu vai gostar de aprender a dançar? É, axé. Axé é legal, dançar igual a lança. Aonde que ele vai praticar essa dança de axé, pelo amor de Deus? Pô, legal, pô. Na festa fantasiana, na festa de... Próxima. Nada em pelados. Gente, pelo amor de Deus, aqui me ajudou. Essa criatura nem nada. Nem nada. Não sei nadar. Eu moro numa ilha e não sei nadar. É numa ilha e não sei nadar. É por isso que eu nunca saio da ilha. Eu não sei nadar. Eu só sei boiar, mas eu boio com a cara pra dentro d'água. Só assim que eu consigo boiar. Morto. Próximo. Faça um passeio de bicicleta. Sim. Viu? A gente tá vendo que a gente é mais roots. É uma coisa assim, mais natureza. Todas essas coisas relacionadas a andar de bicicleta, em montanhas e tal, a gente já fez. Agora o lance mais aventureiro a gente não fez. Então tá faltando aventura, mano, no relacionamento. É verdade. Pô, esse vídeo aí tá... Viu? Vai ser interessante, hein? Tô sendo tipo uma consulta com um psicólogo de casal. É verdade. E eles são... Obrigada, gente. E eles estão ajudando. Recriem seu primeiro encontro. Ai, a gente já fez. Ai, a gente já fez. É verdade. Ai, que foi. Ah, foi fofo. É verdade. Foi no cemitério, né? Foi. Bem legal, né? Bem legal. Não, foi numa praça, né? Foi numa praça, foi numa praça. Tinha um cemitério. Isso é um mau sinal. Não, não. A gente fez pensando isso ainda. A gente fez pensando. É legal, é legal. Isso é legal, gente. Isso é legal. A gente tava, tipo, conversando e tal, e tava numa situação assim, num impasse ali. Vamos ser sinceros, né? Isso, isso. Tava rolando uma treta ali. Tava rolando uma treta. E aí a gente quis resgatar a essência do casal e tal. E a gente teve essa ideia. E funcionou. Foi muito bom. Façam isso, façam isso. Próxima, tá acabando. Beijar na chuva. Já. Mas nada, tipo, meio Homem-Aranha, assim, não, né? É, não. Não, tipo, aquela cena do filme, mas... É, já, né? Já, tipo assim, tava tirando a roupa do varal, recolhendo, assim, porque tava chovendo. Aí deu um beijinho na chuva, assim, né? Não lembro desse dia. Mas nada muito romântico, né? Não lembro desse dia, tá tudo bom. Se tá chovendo, nada muito romântico. Nunca foi, né? É que a gente não é muito romântico, né? Não é. Não é triste. Eles já viram um vídeo sobre romantismo? Ah, é? É. É um formato moldado que não dá. Não dá pra viver aquele formato de romantismo. É, porque tem um... Quem inventou aquilo? Uma pessoa que precisava praticar sua arte. Então daí rola na música, na poesia, nos quadros, mas na vida real é muito difícil. Tem uma linha tênue ali, entre, tipo, fazer um negócio meio forçado. Uhum, exatamente. E fazer um negócio sincero. É, lembrando que essa lista, ela tá, tipo, muito romântica. Ela tá seguindo muitos padrões do romantismo. Você que já assistiu o meu vídeo falando sobre isso, não assistiu, eu vou botar no card aqui em cima. Sabe, né? Que, amor, relaxa. É, é, pode ser. Se tu tá aí na nóia, ai, cara, meu relacionamento também, eu não cumpri nenhum item dessa lista, tô desesperado. Relaxa. Aí tu fica vendo lá, né, no Instagram. Instagram é o que mais tem, é isso. Fulano ganhando rosas e tu pensa, merda, nunca ganhei esse quarto decorado de rosas, com esse coração de rosas na cama, nunca ganhei. Vai saber, né? É, a gente nunca sabe os bastidores das pessoas. A gente não sabe o que acontece. Cara, essa próxima é muito engraçada. Promovam uma sessão de peidos. Oi? Como é que funciona? Casais que peidam juntos, permanecem juntos. Não, não, não. Não, não, como é que é? Casais que peidam juntos, permanecem juntos. Qual que teoria é essa? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Melhor frase, botou na camiseta. Alguém me ajuda, gente. Tá, peraí. Mas isso quer dizer o quê? Não, mas isso quer dizer o quê? Que o primeiro peido na frente do outro, eu nunca falei de peido, peido é um assunto legal, tem tudo a ver com relacionamento. Mas eu nunca mordei isso. Venham aqui. Vem cá, vem cá. O primeiro peido é crucial, né? A intimidade começa a partir dali. Isso significa, não é só uma coisa superficial, o peido significa muito mais. Muito mais. Entendeu? Tem um negócio por trás ali. É, tem um negócio de intimidade, tem um lance de confiança, tem um lance de tu já não ter mais vergonha na frente daquela pessoa. Mas também não pode se passar porque tu já fica uma pessoa meio asquerosa, né? Fica muita vontade, né? Ah, depende, né? Depois de um tempo, tem que ser natural, né? O que que é muito asqueroso? Defina muito asqueros. Ah, sei lá, o cara perdeu o controle, né? Ah, eu acho que, ó, não tem regra, fica entre o casal, tá? Se vocês querem morrer se for caro... Fechar a casa inteira, fazer um campeonato, pode fazer. Tem cara, né? Tem um cara que morreu. Comer um feijoado, se trancou no quarto, depois do almoço. Não, isso é sério, isso é sério? Sério, gente, não sei por que eu tô rindo. Ele se trancou no quarto depois do almoço e deu um emprego. Morreu. Morreu. Não faz comigo, pelo amor de Deus, porque eu morrei com o próprio peido. É triste agora eu morrei com o peido de outro, pelo amor de Deus. Resumindo, né, amor? Crie sua própria lista, cara. Só você conhece o seu parceiro melhor do que ninguém, eu espero. Vai ser a melhor lista do mundo. Melhor lista do mundo. A lista de vocês dois juntos. A lista do casal. Fica a dica aí de dentro de um relacionamento pro relacionamento de vocês. Porque ele pode surgir ideias infinitas, né? Fala super sério. Essa é a nossa conclusão, né? Não se esqueçam que vários outros vídeos do Collabs de verão tá aqui na descrição. O link tá bom pra vocês assistirem a playlist. Tem vídeo meu, tem vídeo do moço, tem vídeo de vários outros youtubers muito legais. Vocês vão gostar muito. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar aquele like se curtiu. Ah, e agora o negócio que eu estava esperando. Conhecer a casa. Vamos lá. Vou pegar a câmera aqui. Ficou aqui até agora pra isso. Então vamos lá. Vou pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. A casa não, o quarto, né? E aí, amor? Vamos mostrar pra eles? Olha só o quarto. Falei pra vocês que era uma casona, não? Falei, falei que eu queria mostrar o restante. Olha só. Que tinha banheira. Podia ter gravado um vídeo na banheira? Podia ter gravado aqui. Vocês querem um vídeo de banheira? A gente pode programar outro dia um vídeo de banheira. Banheira de Nutella? Podia ser, né? Questões sobre o casal na banheira. Não sei, larguei aí. O que mais tem? Esse chuveiro duplo aqui? De casal. De casal. É tudo combinando com a temática do vídeo, né, gente? A gente podia tomar um banho agora só pra eles verem como é que funciona, né? Podia. Podia. Tô de biquíni, posso? Vamos? Não, e eu queria mostrar o principal, né? A vista. Eu achei que tu ia falar o vaso. O vaso? Tu ia mostrar o vaso, mas não precisa. Tá chovendo, mas tá legal. Eu vou descalço, eu vou descalço mesmo. A gente até contratou esse rapaz aqui que ele fica dançando. Olha, tá maravilhoso. Contratou ele só pra isso. Lembra daquele lance do DVD, da época do DVD que ficava aquele negócio do DVD assim? Então. Ele faz isso, olha ali, olha ali que maravilhoso. Essa é a vista. Olha lá, rapaziada. Ele ficou ali o vídeo inteiro fazendo esse movimento, ficou. Ficou assim. Olha lá, gente, falando sério agora. A gente podia ter gravado aqui, ó. Mas não rolou porque... Olha só como é que tá o tempo. Essa casa é incrível, mano. Tá louco. Ai, gente, olha que lindo. Tem um trapiche ali. Olha que lindo, olha que lindo. Mô, vamos finalizar o vídeo com um beijo. Vamos. Na chuva. A gente já vai comprar mais um item. Mas não tá nem chovendo muito. Ah, mas a gente tem isso que tá... Só um beijinho, só um beijinho. Ah, tchau, gente. Tchau, rapaziada. Valeu. Se inscrevam no canal do Moussa. Não esquece de clicar na playlist que tá o link aqui na descrição. Com todos os vídeos, né? Beijo. Valeu. Beijo. É nóis.